O que eu acho importante esclarecer aqui é que daqui a pouco também vou soltar um vídeo do canal do YouTube sobre essa questão que as pessoas, até é romantismo, poucos educadores financeiros vão falar isso aqui. Então, só para quem chegou aqui na final da gravação, no final da live, deixar essa mensagem aqui que você não vai encontrar em qualquer lugar, que investir não vai te enriquecer. Eu, como eu disse, parece contratuitivo, mas eu vou explicar. Eu comecei a estudar investimentos muito com essa visão, mas depois de estudar, conhecer um pouco melhor do assunto, eu percebo cada vez mais que foca no seu trabalho e usa os investimentos para você acumular o patrimônio. O seu foco não tem que estar aí ali, só ficar estudando investimentos o dia inteiro. A não ser que você vai trabalhar no mercado financeiro diretamente, enfim. Mas o que vai enriquecer é o seu trabalho, é o tanto de dinheiro que você consegue poupar e colocar nos seus investimentos, vamos dizer assim. Reinvestir no seu negócio. Então, o melhor investimento que existe não é em ações, não é em fundos imobiliários, não é em ETFs, não é no tesouro direto. É em você. Então, compra livros, compra cursos, aplica, erra, faz, reinveste no seu negócio, testa alguma coisa nova, compra alguma coisa que vai te ajudar, compra algum curso profissionalizante, vai ganhando mais dinheiro, reinveste, pega uma parte, coloca na bolsa e vai indo, entendeu? Dificilmente você vai enriquecer, conquistar um patrimônio gigantesco com R$100,00 por mês, por exemplo. Claro, eu acho importante você começar com R$100,00, por exemplo. Você pode começar, talvez até deva começar com pouco dinheiro mesmo. Mas, por quê? Porque você começa com pouco, você vai conseguir administrar muito dinheiro lá na frente se você começar com pouco dinheiro hoje. Mas não se dude achando que é esses R$100,00, R$200,00 por mês que você coloca na bolsa, que você vai conseguir te fazer, ser livre financeiramente lá na frente. Então, tenha isso em mente. A bolsa é maravilhosa no longo prazo, juros compostos vão fazer um trabalho multiplicador absurdo no seu patrimônio, mas isso daqui 15, 20 anos. Faz um cálculo, uma calculadora de juros compostos. Se você está vendo essa gravação, aí depois do dia 17 de fevereiro de 2021, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo um pouco sobre o que nenhum guru financeiro vai te falar. Está mais ou menos isso na thumbnail, assim. Porque eu gravei esse vídeo sábado agora e vai sair daqui a pouco. E é um vídeo que eu falo exatamente sobre isso. Por A mais B, uma calculadora de juros compostos, 3, 4 cenários, provando que foca no seu aporte. Invista para o longo prazo, mas foca em ganhar mais dinheiro para aportar mais dinheiro. O Matheus, por exemplo, também a gente conversa. Sei que ele tem praticamente também uns 2 anos de bolsa. E não é porque ele tem 2 anos de bolsa que ele parou agora. Nada está aí. Vai colocar um dinheirinho todo mês e parou. Está começando agora uma iniciativa nova do podcast. Daqui a 2 anos eu volto. Ele vai estar rico com esse podcast. E aí, então, o Luan como consequência também. Então, assim, focando no trabalho, fazendo coisas novas, testando. Iniciativas novas, que eu olho muito para a tela aqui porque é onde vocês estão. A câmera está aqui embaixo, mas, enfim, o importante é a mensagem. Então, sempre tenha essa noção que o que vai enriquecer o seu trabalho é o tanto que você consegue investir. e comece pela reserva de emergência. É isso. Então, aí... Só adicionando o que o Gustavo falou aqui, primeiro que esse é um dos ensinamentos mais importantes para a vida. Ok? Eu acho que, tipo, muita gente... Acho que é uma resposta até que só os investidores que realmente têm sucesso, que, tipo, já geraram a chave falam, mas você percebe que todos aqueles que têm sucesso falam isso. Então, acho que não é algo inventado. Não pode ser algo que funciona para um ou para outro. Isso é algo, com certeza, que funciona para todo mundo, principalmente o invista em você mesmo. E quando ele fala investe em você mesmo, gente, é claro que a gente está falando aqui de grana, mas tempo também. Então, pare de perder tempo com coisas que não agreguem valor para você. Pare de perder tempo tentando salvar alguma coisa, se preocupando com outra pessoa. Ou, tipo assim, não que você não deva ser gentil, mas, assim, não tente, tipo, levar pessoas como você. Muita gente tem amigos que não estão nem aí para empreender, que não estão nem aí para investir, e você perde tempo lá, focando nisso. Pare de perder tempo também, tipo, pare de não dedicar tempo, na realidade, a, de repente, só finanças, só investimentos e parar de, sei lá, ver seus hábitos, ver como é que está a sua saúde, ver como é que está a sua relação com as pessoas que você ama. Porque se você não conseguir investir um pouco de tempo que seja nisso, provavelmente todas as suas áreas, principalmente a sua carreira financeira, vai por água abaixo. E eu falo isso porque eu já tive um desequilíbrio do caramba aqui, mas, já falando para vocês não cometerem esse mesmo erro, acredito que o Gustavo concorda plenamente comigo também. Com certeza, as coisas que você falou que não é inventada é mais pura verdade, é uma calculadora de juros compostos. Coloca lá. Bom, eu preparei os cenários lá nos vídeos. Sempre a pessoa que consegue colocar um pouco mais de dinheiro, mais dinheiro todo mês, dependendo ainda do volume, um cara que coloca muito, mas muito dinheiro, ele vai conseguir mais dinheiro investindo na renda fixa do que um cara que coloca um pouquinho na bolsa. Mesmo no longo prazo. Você não tem como, dificilmente você vai conseguir bater alguém que coloca muito dinheiro. Então, foca também em ganhar o seu dinheiro. A bolsa é extremamente importante e vai antecipar demais a sua aposentadoria, e vai garantir a sua aposentadoria se você investir bem. Mas ela não é o seu foco sempre. Você estuda, lê livros, faz cursos, mas seu trabalho está ali. Você coloca sempre o seu dinheiro e invista sempre em você mesmo, acima de tudo. Bom, a gente falou do Ícaro naquela hora, então, parafraseando agora ele, porque a gente está chegando para o final, o que enriquece é o trabalho, né? E eu...